Parabéns Felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Madalina Uma salva de palmas Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Cantam as nossas almas Para a menina Madalina Uma salva de palmas Muitos dias Muitos dias Muitos dias Legenda Adriana Zanotto